Oi gente, esse vídeo é um vídeo materno, na verdade é um vídeo rápido, porque eu estou fazendo algumas mudancinhas no canal agora, outras mudancinhas, sempre estou de mudança, mas enfim, estou querendo colocar mais vídeos, mais do que 3 por semana, estou arrumando minha agenda para que isso aconteça. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando de noite, quero ver se dá certo, se dá certo, aí vai ser bacana, porque eu vou poder gravar mais vídeos, então vamos lá, com certeza de maquiagem eu não vou gravar de noite, porque eu acho que ainda assim para maquiagem precisa de uma luz mais interessante, mas as tags e tudo eu acho que eu posso começar a gravar de noite, vamos ver, depende de como ficar esse vídeo. Enfim, vamos para o que interessa. Recentemente eu levei, faz algumas semanas, eu levei a Elisa no dentista, ela já tinha ido, quando ela ganhou o primeiro dentinho dela, ela foi no dentista, acho que isso foi com 6 meses, 7, não me lembro direito. Ela foi no dentista, eu tenho anotado, que eu tenho uma agendinha do bebê, que eu anoto todas as datas e tudo bonitinho, então lá está anotado, só que agora eu não lembro. Mas enfim, no primeiro dentinho dela eu já levei ela no dentista, o dentista deu uma olhadinha, passou o dedo, né, e falou que estava tudo bem, estava tudo tranquilo e que eu podia ficar usando a escovinha de dedo sem nada, só escovinha de dedo mesmo, só esfregar, até ela completar um ano mais ou menos, ou próximo disso, que eu não precisava me preocupar com outro tipo de escova. Daí, ah, beleza, eu fiquei usando essa escovinha de dedo, de silicone, né, até ela completar um ano. Quando ela completou um ano, eu, que foi agora, faz pouco tempo, eu marquei agora um, tinha marcado um outro dentista pra ela e fomos no dentista, nisso ela já está com vários dentinhos já, já nesse tempo já nasceram vários. E esse dentista agora me deu uma escova, agora pediu pra eu aposentar a escovinha de dedo, até então não tinha ainda falado sobre nenhum tipo de pasta de dente, e falou pra eu aposentar a escovinha de dedo e começar a usar uma escovinha diferente. Essa aqui foi a que ele me deu, que é da Cientifica Baby, e ele vem num saquinho e vem duas, ó, é a primeira escovinha, vem duas, duas, uma é pra botar na mão da criança, do bebê, e a outra é pra mãe. Então, enquanto você tá escovando, o bebê fica mordiscando essa escovinha ou põe no meio, enfim, é tipo uma interação, um negócio pra que a criança não chore nessa hora, nem nada. Então, uma é pra bebê, pra ele meio que familiarizar também, né, dá pra ele ver que é a mesma, então ele pega e morde e se familiariza com esse instrumento, e essa maiorzinha é a nossa. A única coisa que eu ainda não descobri direito é isso aqui, é porque a necessidade dessa aba, eu confesso que às vezes ela me atrapalha na hora de eu escovar o dentinho dela, porque eu gosto de escovar até o fundo, sabe, mesmo que não tenha dente no fundinho ainda, tem a gengiva, que eu gosto sempre de escovar toda a boquinha dela, e isso aqui na verdade me atrapalha um pouco. Esse kitzinho eu ganhei na dentista, não sei se eu compraria, provavelmente se fosse pra eu comprar, eu iria comprar alguma que tenha mais ou menos o mesmo, eu iria ser bacana se fosse com duas, assim, mas sem essa aba, eu sinceramente não entendi se alguém conhece essa marca e souber me explicar o porquê da existência dessa abinha aqui, ia ser bacana. Mas enfim, então confesso que ela me atrapalha um pouco, essa abinha aqui. As cedinhas são super macias, ó, e são pequenininhas, tá vendo? Então assim, em termos de limpeza, limpa super bem, limpa super bem. A dentista já pediu pra eu começar a introduzir algo de pasta, então ela indicou a Malvatrix, Malvatrix Kids, uma coisa assim, eu coloco o nome aqui embaixo, vou verificar. É uma sem flúor, eu ainda não achei pra comprar, eu busquei em duas farmácias, não tinha. Eu vou ver se essa semana eu consigo. E parece, ela é bem conhecida, né, eu já vi alguns vídeos de algumas mães falando que usa e tal. Ela é bem conhecida, ela não tem flúor, isso é uma coisa que eu fiz questão de pedir pra que a dentista me indicasse alguma sem flúor. Por mais que algumas mamães falem que a OMS ou enfim, outros pediatras e dentistas achem que é interessante já com um ano incluir algo de flúor, eu ainda acho que não, até porque eu sou da crença de que flúor não é bacana. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet sobre flúor, vocês vão ver que vários pesquisadores, existe todo um grupo de médicos e dentistas que são contra o flúor. Então, assim, mesmo com a questão da cari e tal, se for feito, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vão ver que é meio que, sabe, não é muito real. Enfim, não quero levantar nenhuma bandeira contra nada aqui, até porque o flúor é uma cultura muito enraizada na sociedade, assim, a sociedade, ela ainda tá flúor, saúde bucal, saúde bucal, flúor, ainda é uma coisa muito, né, então não quero levantar nenhuma bandeira diferente, longe de mim, levantar polêmica. Mas, enfim, não acho bacana usar flúor agora, então decidi não usar. Aqui em casa ninguém usa flúor, na verdade, faz muito tempo e meus filhos, o Nicolas nem o Thomas, que tem 7, 9 anos, nenhum tem cari. Nunca tiveram cari, nunca tiveram cari, nunca na vida tiveram nenhuma cari, nem o meu filho de 7, nem o meu filho de 9 anos. E a gente só usa pasta sem flúor. Então, assim, é uma coisa a se pensar. Então, assim, vou ver essa pastinha, Malva 3 Kids, Malva 3 Kids, não sei se eu tô falando o nome certo, mas eu coloco o nominho aqui. E é essa a escovinha que eu tô usando na Elisa agora, esse kit escova. Acho bacana tudo, a única coisa que eu não curto realmente é essa abinha, que eu acho bem incômoda. Então, é isso, gente. Na verdade, foi só pra fazer um update sobre esse assunto. Eu recebi algumas mães perguntando como é que eu tava fazendo, tal, no meu Facebook. E eu decidi fazer um vídeo rapidinho pra explicar e explicar o que eu acho, como eu vou começar a fazer e como que eu mudei e tal. E é assim que eu tô fazendo a limpezinha na boquinha dela. Enfim, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Ui, fiquei sem foco. Desfoquei. Ó, desfocada, gente. Blurry. Enfim, gente, até o próximo vídeo. Agora eu foquei de novo. Viu? Bacana. Então tá, gente, até o próximo vídeo. Obrigada por assistir esse. Beijo. 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 Beijo.